Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thalita e está começando mais o programa Lendas Letras. Vocês voltaram das férias, não é mesmo? E aí, como foram as suas férias? Vocês fizeram muitas descobertas? Vocês brincaram bastante? Sabe quem também voltou das férias? A Amy e a Sophie. Elas me contaram algumas curiosidades, elas me contaram algumas coisas, inclusive, que para o lugar que elas viajaram, elas encontraram uma pessoa que talvez vocês conheçam. Amy e Sophie em As Férias em Pernambuco. Amy, vamos contar para as crianças quem nós encontramos em Pernambuco? Olá, turminha! Tudo bem? Eu sou a professora Joyce e eu dei uma passadinha aqui no Além das Letras, a convite da professora Thalita para falar do meu Brasil, ou melhor, do nosso Brasil. Nesse recesso, a Amy e a Sophia vieram me fazer uma visita aqui em Pernambuco. Mas vocês sabem onde é que fica Pernambuco? Este é um maravilhoso estado da região nordeste do Brasil. Aqui foi um dos importantes locais que os portugueses se instalaram para explorar. Na época em que dividiram parte do que hoje chamamos Brasil em capitanias hereditárias, aqui era o local onde ganharam mais dinheiro. É por isso que aqui em Pernambuco nós encontramos o jornal mais antigo em circulação do Brasil, o local onde funcionou a primeira sinagoga das Américas, o local da primeira faculdade de direito do Brasil e muitas outras. O pessoal brinca que as coisas em Pernambuco são as maiores, as melhores, as mais antigas, as primeiras ou ainda em funcionamento do Brasil. Vocês sabiam que Recife, a capital de Pernambuco, é a cidade do Brasil que mais tem baobás? O baobá não é uma árvore nativa do Brasil, ela é originária lá na África. Dizem que as pessoas que foram forçadas a vir para o Brasil para trabalhar é que trouxeram as primeiras sementes dessa magnífica árvore. Mas vocês sabem por que Recife chama Recife? Essa cidade ganhou este nome graças a uma barreira de Recifes de corais enorme que protegia o local onde hoje se encontra a cidade. Recife é uma palavra de origem árabe que significa muro, calçada, barreira. Hoje em dia, esse Recife foi aterrado, fortificado para conter as marés e proteger as ilhas e o porto da cidade. Em cima dele, há uma estrada e até um museu a céu aberto, o Parque de Esculturas de Francisco Brenan. Lá podemos encontrar a enorme, imponente torre de cristal. Em nosso passeio de catamarã, M e Sofia ficaram encantadas com as esculturas desse famoso artista pernambucano. Lá do parque, é possível observar a Praça do Marco Zero. Toda cidade tem seu Marco Zero. É o lugar onde a cidade nasceu e dali cresceu. A Praça do Marco Zero foi toda remodelada por um artista muito famoso chamado Cícero Dias. E lá da praça, nós podemos ler as inscrições que diz, eu vi o mundo. E ele começa aqui. Oxi, mas isso que é amor por uma cidade, não é mesmo? Se o mundo nasceu aqui, eu já não sei. Só sei que Pernambuco é um lugar maravilhoso. Recife é uma cidade linda, cheia de pontes e ilhas. Pois aqui, encontramos a Foz, ou seja, o lugar, o finalzinho do rio onde ele encontra o mar de muitos rios. Dizem até que do encontro das águas do rio Capiberibe com o rio Beberibe é que se forma o Oceano Atlântico. Claro que não é, né gente? Mas a brincadeira é tão engraçada que rendeu até, sabe o quê? Um parque com um letreiro em cima, dizendo, aqui nasce o Oceano Atlântico. Ai, muito mar, muitos rios, só podia dar em quê? Em mangue, isso mesmo. Em Recife, nós encontramos áreas muito grandes de manguezais. Por isso, essa belíssima cidade ganhou um apelido. Sabe qual? Mangue Town. Mangue, de manguezal. E Town, que é cidade em inglês. Eu aposto que vocês ficaram curiosos para saber como eram os Recifes antigamente. É, antes de eles aterrarem, construírem estradas e outras coisas em cima. Como é que será que eram esses Recifes, hein? Aqui em Pernambuco, ainda encontramos cidades que preservaram os seus Recifes. Praias muito famosas do Brasil, como o Porto de Galinhas, e a Praia dos Carneiros, onde nós podemos observar os Recifes. E quando a maré baixa, nós podemos ver peixinhos, ouriços e outros seres marinhos. As praias aqui de Pernambuco são incríveis. Dizem até que estão entre as mais bonitas do planeta. É, não só as que ficam aqui na parte do continente, mas também da ilha de Fernando de Noronha. É tão legal, né? A gente conhecer outros lugares, viajar, registrar por meio de fotos, de desenhos, nossas viagens, de vídeos. Antigamente, os viajantes não tinham câmera fotográfica, nem celulares para filmar. Eles desenhavam o que eles encontravam em suas viagens. Das nossas viagens, além de guardar boas memórias, nós podemos guardar os mapas, panfletos e outros materiais escritos que a gente encontra nesses lugares. Olha só esses da cidade de Recife. Nós também podemos registrar a nossa viagem e mandar lembranças para as pessoas, por meio de cartões postais e cartas. Há também quem faça diários de viagem. Neles as pessoas colam fotos, bilhetes e outras coisas mais. Mas sabe, nem sempre a gente consegue viajar para lugares distantes. Mas eu vou falar para vocês um jeito de viajar sem sair de casa. Sabe como? Lendo livros sobre outros lugares, como esses diários que a Pilar escreveu em cada lugar que ela visitou. Alguns desses diários de viagem servem, inclusive, de material para criar livros. Isso mesmo, livros com dicas dos lugares para que as pessoas possam conhecer. Como é interessante a gente pesquisar e olhar esses materiais que encontramos em nossas viagens. Além de ler as palavras, nós ainda lemos as figuras, as fotos e, principalmente, os mapas. Esses registros vão muito além das letras. E para finalizar, a professora Thalita me pediu para contar uma lenda bem famosa aqui da região. Olha, foi difícil de escolher. Além de muitos lugares para visitar, encontra-se muitas histórias. Mas a maioria são de arrepiar. Hoje, eu vou contar para vocês sobre uma figura muito famosa na zona da Mata Pernambucana. A Comade Florzinha. Comade Florzinha, Comadre Florzinha ou até Mãe da Mata. Dizem que muitas pessoas que visitam a zona da Mata Pernambucana acabam se encontrando com a Comade Florzinha. A Comade Florzinha não é malvada, mas ela fica muito brava com as pessoas que tentam destruir a natureza. Se você está na mata, perdido e precisando de ajuda, a Comade Florzinha provavelmente irá te ajudar. Mas, se você está na mata, cortando árvores, matando os animais ou aprisionando, a Comade Florzinha fica muito brava com você. Dizem que ela entra nas fazendas para soltar os animais e até prega pressa nas pessoas. Dizem que seu assobio parece muito com o da Caipora. Então, vocês já sabem, hein? Cuidado ao entrar na zona da Mata Pernambucana. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre Pernambuco. Terra do maracatu, do frevo, do cuscuz, da tapioca e das mais incríveis festas juninas desse Brasilzão. Um beijo e até mais! Que saudade da professora Joyce! Sempre que você quiser estar aqui com a gente no programa, você será sempre bem-vinda. Eu fiquei sabendo que lá nesse lugar que a professora Joyce mostrou para nós, que a Sophie e a Amy também conheceram, tem algumas lendas. Mas, afinal de contas, o que é lenda? Segundo o site SuaPesquisa.com, lenda é uma narrativa de cunho popular que é transmitida principalmente de forma oral, de geração para geração, principais características de uma lenda. As lendas não podem ser comprovadas cientificamente, pois são frutos da imaginação das pessoas que as criaram. Muitas lendas surgem de fatos históricos, que são modificados com o tempo e ganham caráter maravilhoso. As lendas são importantes, pois expressam a cultura popular de uma sociedade. Muitas lendas possuem características religiosas e mitológicas. E você que está aí me assistindo, conhece alguma lenda? Se você conhecer, você pode mandar uma lenda aqui para o programa Lendas Letras, nesse endereço de e-mail que está aqui embaixo, ou colocando nas redes, hashtag Saberes em Casa e hashtag QSN em Ação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho